Aqui? Ué, só que se ele sair por baixo, ele sai por dentro de um bagulho. Bora, 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 bora. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. Baixo, baixo, baixo. De jeito, de jeito, de jeito. Você atenta, por aí. Tá indo embora. Passa o kit. Tá galão aí. Passa o galão aí. Drop o kit, drop o kit. Drop a.